Fala aí, eu sou o Pablo do Responde aí, e hoje vamos resolver um exercício sobre fórmula de torção, beleza? Vamos ver qual é o nosso enunciado, qual é o nosso problema e como que a gente vai resolver ele, certo? Nosso enunciado é o seguinte, ó, o sistema da figura é constituído por um eixo de seção transversal cheia AB e com uma tensão admissível, né, AB do trecho AB, igual a 82,7 MPa, e por um tubo CD feito de latão com uma tensão admissível também, igual a 48,3 MPa, certo? Já vou mostrar essa figura para vocês. Determine o maior torque T que pode ser aplicado em A sem que a tensão admissível do material do tubo CD seja excedida, e B, o valor correspondente necessário para o diâmetro do eixo AB. Vou mostrar já essa figura para a gente, ó, os dois tubos que ele está se referindo, né, são esses aqui, ó, primeiro tubo AB, certo? E o segundo tubo CD, ok? Que a gente vai ter que tomar cuidado, né, que o tubo CD, ele vai ser um tubo com raio externo, né, e o tubo AB, né, vai ser um tubo com raio interno, né, mas isso a gente vai ver mais no exercício para facilitar. E ele quer saber quanto que tem que valer esse torque em AB, né, primeiro objetivo, né, para que a tensão de CD não seja rompida, né, então qual é o torque que está agindo aqui em AB, qual é o máximo torque que age em AB para não romper o tubo CD, que é o de fora, certo? E também ele quer saber qual vai ser, qual tem que ser o valor para esse torque máximo que estiver agindo para eu ter o meu diâmetro do tubo AB, certo? Então são duas coisas aí que a gente tem para se preocupar e também para resolver, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai trabalhar esses nossos objetivos, ok? A gente tem aí alguns objetivos, a gente tem que passar ele. Então, ó, primeira coisa, a nossa solução vai ser em 10 passos, e a primeira coisa que a gente tem que garantir é o seguinte, o nosso cisalhante que age no trecho CD tem que ser menor que a tensão admissível que age que o trecho CD aguenta, certo? Lembrando, esse torque está agindo no tubo AB, mas eu quero saber como que o tubo CD vai se comportar para não romper, tá bom? Depois disso, a gente tem que lembrar como é que a gente calcula esse cisalhante CD, né? É exatamente pela nossa fórmula de torção. O meu torque do trecho CD vezes o ρ, que aí é a distância do centro de ação até o ponto que eu estou calculando a tensão cisalhante, e dividido pelo nosso momento polar de inércia aí, que é o nosso J, ok? O que é importante a gente lembrar? A gente tem que lembrar que como o nosso trecho CD, né, como o nosso tubo CD, ele possui um furo, o J dele é calculado por π sobre 2, vezes o raio externo à quarta, menos o raio interno à quarta. Isso é muito importante a gente lembrar, tá? E por fim, a última coisa que a gente tem que lembrar é, o nosso torque não está agindo no tubo AB, então qual vai ser o torque que está agindo no tubo CD? É bem simples, é o próprio valor desse torque. Olha só, o que isso significa, né? O torque que está agindo no tubo AB, né, que eu coloquei como torque A, é o mesmo torque que vai agir no tubo CD, não vai ter nada que atrapalhe ou diminua ou aumente esse torque, tá? Então a gente não precisa se preocupar com relação ao torque, mas a gente precisa se preocupar com o seguinte, se eu quero o cisalhante do trecho CD máximo, eu tenho que usar o ρ igual ao raio externo, tá? E que raio externo é esse? É exatamente esse que eu estou trazendo aqui na nossa figurinha. O raio interno é exatamente até essa parte interna do meu tubo, o raio externo é exatamente até essa parte externa do meu tubo, né? O que vai marcar a diferença entre eles é exatamente a espessura do tubo CD, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado, tá? A espessura vai ser importante na hora desse cálculo, tá bom? Então vamos lá, vamos partir agora para os exercícios, para as fórmulas, né? A gente já sabe o que a gente vai usar, mas vamos ver como é que a gente vai relacionar isso. Olha só, eu sei que a minha fórmula de torção, como a gente viu, né? O cisalhante do trecho CD tem que ser menor que a nossa tensão admissível. E a gente viu que o torque do trecho CD é igual ao torque A, isso a gente ia garantir, ok? Com isso, eu sei aqui, ó, que o meu torque em A tem que ser menor que o cisalhante admissível do trecho CD vezes J dividido pelo raio externo. O que é importante lembrar? O nosso J a gente já sabe que é diferente, ó, é π vezes o raio externo à quarta, menos raio interno à quarta, dividido por 2. Se eu substituir, eu vou ter exatamente essa formulazinha aqui, certo? Torque A menor ou igual que tensão admissível, vezes π, vezes o raio externo à quarta, menos raio interno à quarta, dividido por 2 vezes o raio externo, que é exatamente trocando o valor desse J aqui. Se eu já tenho essa fórmula e eu já isolei o meu torque A, eu só preciso substituir para calcular, eu não tenho tudo. Tenho quanto que é o cisalhante admissível, tenho quanto que é o raio externo, tenho quanto que é o raio interno. Então, eu só substituir, também tenho quanto que vale π, né? Então, olha só, primeira coisa, a nossa tensão admissível do trecho CD é 48,3 MPa, isso é dado denunciado, em MPa newton por milímetro quadrado, isso a gente tem que lembrar. O raio externo é 76 dividido por 2, que é igual a 38, tá? Então, esse 76 aqui é como se fosse o diâmetro, então, se eu dividir ele por 2, eu calculo o raio externo. E o raio interno é só eu pegar o raio externo e subtrair a espessura, que aqui eu estou chamando de E, mas no enunciado ele pode chamar do que ele quiser, pode chamar de T, pode chamar do que quiser, não chamei de espessura de E para ficar bem marcado. Então, se eu fizer o raio externo, 38 menos 6,4, eu calculo que o raio interno é de 31,6 mm também. Então, se eu tenho newton por milímetro quadrado e milímetros por ciscaras, eu sei que esse torque aqui vai dar em newton e milímetros. Tem que ter os dois, né? Então, olha só, se eu substituir, eu calculo aqui, 48,3 vezes π, 38 quadrado menos 31,4, menos 31,6 a quarta, dividido por 2 vezes a externa, que é 2 vezes 38. E com isso eu calculo aqui, que o torque máximo que pode agir na minha peça, e olha só, eu estou usando quilonewton, significa que eu dividi por mil, e se está em metros, eu dividi por mil de novo, dividi por mil duas vezes, tá? Porque o que é importante? Essa fórmula que eu estou usando vai dar a minha resposta em newton, cadê? Em newton vezes milímetros, né? Para eu achar esse quilonewton vezes metro, eu tenho que dividir por mil, para achar, o newton por mil, para achar em quilonewtons, e o milímetro por mil, para achar em metros, né? E no final eu calculei que o torque máximo que está agindo na minha peça é de 2,17 quilonewtons vezes metro, beleza? Então já resolvemos o primeiro objetivo, que era calcular o torque máximo. O segundo objetivo é, com esse torque máximo, qual é o diômetro do meu tubo central, né? Que era o tubo AB. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que garantir é que o meu cisalhante do trecho AB tem que ser menor que o cisalhante admissível AB, tá bom? Eu sei como calculo, atenção, cisalhante do trecho AB, né? Que é torque A vezes o AB, dividido pelo J. Eu sei que nesse caso, como o meu tubo central não é furado, o meu tubo AB não é furado, eu posso usar que o J é πRB à quarta, dividido por 2. Se eu substituir isso na minha equação, eu calculo que o torque A vezes o AB, dividido pelo J, se eu relacionar os R's e passar esses dois multiplicando em cima, eu calculo que na verdade a minha fórmula é 2TA, né? Que eu passei esses dois multiplicando em cima, e R'B cortando com R'B a K, a quarta deu R'B ao cubo. E esse cara tem que ser menor igual que a tensão admissível do trecho AB. Como o objetivo é calcular o diâmetro ou o raio, né? Basta a gente isolar esse cara, que é exatamente o que a gente vai ter aqui, ó. Duas vezes o torque A dividido por π vezes a tensão admissível do trecho AB, tem que ser menor que o R'B ao cubo. E vale lembrar, né, que R'B é igual ao diâmetro do trecho AB dividido por 2, ok? Então, beleza. Já que já temos essas fórmulas, ó, a gente já consegue passar uma raiz cúbica para o outro lado, que era do raio, e esse 2 eu vou passar multiplicando. Então, o meu diâmetro do trecho AB tem que ser maior que duas vezes, ou a raiz cúbica, né, de 2 vezes TA, dividido por π vezes a tensão admissível do trecho AB. Lembrando das unidades, é muito importante, a gente não pode dar mole com unidade, né? O meu torque A, ó, deu 2,17 kN vezes m, que eu posso multiplicar por mil para achar em newton, e multiplicar por mil de novo para achar em milímetros. Então, 2,17 vezes 10⁶. E a tensão admissível do trecho AB era 82,7 MPa, que eu sei que é a mesma coisa que newton por milímetro quadrado. Por isso que eu passei newton por milímetro no cara de cima. Como o π eu já sei quanto que vale, eu só tenho que substituir. E com isso eu vou calcular, ó, que o meu diâmetro, ele vai ter que ser maior ou igual, né, melhor, no caso aqui, vai ter que ser igual a 51,1 milímetros. Por que eu estou achando em milímetros? Porque na fórmula eu usei newton por milímetro e newton por milímetro quadrado, né? Então a relação que esses caras vão dar, vão dar, vai dar uma medida, né, que tem que estar em milímetros, tá? Então a gente resolveu os dois problemas. Primeiro, calculamos qual é o torque máximo que age na nossa peça para que o trecho CD não rompa, né? E qual tem que ser o diâmetro do meu trecho AB para suportar, né, esse torque máximo que vai estar agindo, que no caso o diâmetro vai ter que ser de 51,1 milímetros. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!